Música Você troca mais tanto aqui quanto pra frente aqui? Se empurrar também não Música 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 Valeu Lu E aí Não, bem? Não, Paulo. E aí, beleza? É, beleza. Vamos lá. E aí 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 A categoria em pawsho da rua de dez a 14 anos De manter o que a gente ama, então a gente alimentando essa sede deles, a gente está alimentando o nosso esporte. Boa, Gabriel! No gate, Gabriel preparado, eles estão largando de dois em dois minutos, porque está dando um pouco mais de... Vai, João! E adentrarem ali se pode chamarem no gate. Olha, dá pra vir aqui. Vão ter, me patrocínio. Muito dinheiro. Muito dinheiro, eu quero dinheiro. Monser, pra você que tem primeiro... Me patrocina de qualquer jeito, pode confiar. Pode confiar. Ó, ó, ó. Gostou.